A Morte Primavera O amor de primavera Não termina no verão No outono ele florece No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi da mais amiga dor Quando veio a saudade Foi da mais amiga dor O amor de primavera Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi da mais amiga dor Foi da mais amiga dor Quem sabe Vamos lá Oh 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 Não, não Vai Viva, Dócaro, meu Deus Os teus abraços Meu amor, o que é que eu faço Nesta vida sem você Quando vem o canto da cidade A saudade do salário Meu destino é sofrer Viva, Diga e Noite Sei, hoje vejo os teus Sinceramente não me dá para soportar É como se de repente me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme Vai fondar mais alto Mas, meu benzinho, quero adorar o teu perdão Você sabe que no peito não aprenda a solidão Meu amor de caridade Não me deixe na saudade Não me faça padecer Porque você foi embora Se até a minha viola Senta a volta de você Vai Vamos acelerar a seguir Vai Viva, Diga e Noite Porque você foi embora Sinta a minha viola Sinta a falta de você